MÚSICA 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 o meu coração eu só quero servir a ti eu só quero ter um lugar no céu Senhor despegue a tua mão e ame o teu poder em mim ouve a tua voz ouveja o meu coração eu só quero servir a ti eu só quero servir a ti